Os sonhos de Deus são maiores que os meus Ele vai fazer o melhor por mim Ele vai além do que eu posso ver Ele faz o que eu não posso fazer Deus vai cumprir os seus planos em mim Ele vai fazer o que lhe abraço Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus Ele só faz o melhor pelos seus Deus vai cumprir os seus planos em mim Ele vai fazer o que lhe abraço Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus Ele só faz o melhor pelos seus Os sonhos de Deus são maiores que os meus Ele vai fazer o melhor por mim Ele vai além do que eu posso ver Ele faz o que eu não posso fazer Deus vai cumprir os seus planos em mim Ele vai fazer o que lhe abraço Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus Ele só faz o que lhe abraço Ele só faz o melhor pelos seus Deus vai cumprir os seus planos em mim Ele vai fazer o que lhe abraço Eu sou pequeno e falho, mas Ele é Deus Ele só faz o que lhe abraço Ele só faz o melhor pelos seus